Saudações, Carlos, telespectador da NCDB. Estamos a iniciar o programa semanal esportivo. Mais uma vez, entrando em sua casa e agradecer pelas vossas visualizações, vossos likes nas redes sociais do YouTube e Facebook, que tem ajudado o programa a crescer, atingindo patamares nacionais e internacionais. Hoje estamos aqui para mais um debate, um debate quente da semana. Teremos como tema tumultos e impedem que o jogo se realiza em Kilimane. Estamos a falar do jogo entre uma gente de Mokuba, diante da Liga Desportiva de Sofala. Um jogo muito esperado a nível nacional, pois irá decidir qual das equipas seguir para outra fase que já está o Xingala à espera. E para falarmos acerca desse tema escaldante, temos aqui nos estúdios o nosso convidado da casa, o Mr. Fernando Fernandes. Mr., sem nos comprometido, há mais um debate aqui nos estúdios, desta vez num padrão um pouco mais diferente. Quer dizer algumas palavras ao nosso público em casa, Mr.? Eu endereço as saudações a todos que nos acompanham neste programa e dizer também que eu endereço também as minhas saudações a si e gostaria também de darmos comentários acerca do tema desta semana. Muito obrigado, Mr. E vamos mesmo começar com uma das imagens que está a marcar, vamos dizer assim, nas redes sociais, uma filmagem que aconteceu em Kilimane, em que aparece o presidente da CNAF, o ilustre senhor Machel, a falar acerca da situação que acontecia naquele momento em Kilimane. Uma das coisas que aconteceu em Kilimane foi que a equipa da Liga foi impedida de entrar no campo e só poderia entrar mediante pagamentos de certos valores. Vamos para algumas imagens em que está envolvido o presidente da CNAF e voltamos ao estúdio. Nós, como os árbitros, não apitamos o jogo, acabou. Não é possível os árbitros apitarem o jogo assim. Não é possível. Não é possível os árbitros apitarem o jogo assim. Eu não quero pôr os árbitros aí estendidos. Eu quero manter morado. Mas pronto, estamos aqui. Eu quero com o senhor presidente agora. E aí, a gente. Diz, meu presidente, você é árbitro. Eu sou árbitro. Está percebendo, não é? É. Você, na altura, não ia apitar o jogo assim. Vamos deixar esses aqui. Vamos falar daqueles homens lá que são nossos. Como é que vai apitar um jogo? Esses aqui, já tivemos que iniciar o jogo agora. Uma hora. Em que momento aqueceram? Porque não foram aquecer. Em que momento aqueceram? É para entrar no campo jogando, é só para jogar. Avaliamos as condições de segurança. A segurança. Eu gostava de dizer. As condições não estão criadas. Como que... Como mostrar a arma... Este é o presidente da federação. Como é que ele é empurrado? Devem respeitar. Este é o presidente da federação. A federação são os campos de volta. Não podemos pegar futebol e metermos em coisas que não tem nada a ver com futebol. Não tem nada a ver com isso. Já é até a competição, isso. É até a competição. Nós não podemos, não podemos. Não podemos. É até a competição. Não podemos chegar a este nível. Eu vi eles já saíram do carro pra fora. Eu vi eles já saíram do carro pra fora. Quer dizer, os militares... A portaria do J.J. J.P. fez o seu pagamento de bilhete. Anegando que tiveram a mesma situação na BN. Então, estamos na sensação. Por isso os jogadores acabaram de sair do carro. Eles nem podem trincar. Estavam aqui fora. Agora eles não podem entrar? Os treinadores só não estão a ser proibidos? Não, o treinador é pra pagar o bilhete. Não. Eu entrevistei a Marisa do Rosário. É a nossa presidenta. Disse que não aconteceu isso. Não, não, não. E eu vi jogadores do... Meu irmão, meu irmão, um momento. Desculpa. Agora vou ser sincero. Eu estou a tirar a imagem. Estou da imprensa. Não sou nem do lado nem do outro. Primeiro devia ter me avisado. Como identificar? Não vou ser estúpido. Mas também não ficava bem com a minha idade vir aqui e não dizer a minha realidade. Não, se é a imprensa, ele vai ter dito antes. Olha, eu quero gravar... Só da imprensa. Não precisa da operação pra gravar. Não, um momento só. Tenho excepção. Estou a ser sincero com o senhor. Sim. Não vamos discutir sobre o senhor ou o senhor ou o senhor. Se você quer me identificar, posso mostrar agora nesse vídeo. Não, não é. Não é isso. O que só perguntar é... Vamos discutir o problema. Porque ainda faltam minutos pra jogar. Sim, sim. Se for a verdade que mandaram pedir bilhetes aos treinadores, é errado. Eu falei com a dona Marisa. Exatamente. É errado. Agora, eu quero explicar uma coisa. Posso explicar? Eu vim pra ali. Estão a exigir que os técnicos devem pagar bilhete. Está aqui os delegados da federação. Os jovens podem dar espaço. O delegado da federação. Este representa a federação do São Paulo de Futebol. É o dono de jogo. Toma decisão. Tudo. Eu cheguei. Eu sou vice-presidente. Eu sou presidente daqui do Zapos. Eu vim daqui. Fui lá pra receber. Como é que se passa? São a exigir que a gente pague bilhete. Os técnicos, sim. Não pode. Não pode. Nem se acontecer o contrário. Sim. Ilegalidade não pode ocorrer uma ilegalidade. Não. Desculpa, só um minuto. Não, um minuto. Só um minuto. Não acerta um comentário. Pô, vai, não sei o que. Eu... Ilegalidade não pode ocorrer uma ilegalidade. Não. Se fizeram lá, está ilegal. Agora, fazer o mesmo aqui. Ilegal. Um minuto. Pegamos os técnicos. Vamos perder. Pegamos os técnicos. Mal não se paga por mal. Não se paga por mal. Um minuto só. Percebe lá. Pegamos os técnicos. Nós dois fomos ao portão. Eu disse, por favor, eu sou representante da federação. Estou a vir do Maputo para supervisionar os juros. Esses são técnicos. Não devem pagar o bilhete. Porque os jogadores... Nem jogadores. Nem jogadores. Estes aqui não entram. Só podem entrar com pagamento de bilhete. Não existe. É um técnico. É porque se estes não entram... Aconteceu lá. É uma ilegalidade. Aqui não podemos repetir a ilegalidade. Não. Eu recorri a eles para ali. Os jogadores estavam lá dentro. Não foram para mim também no campo. Estavam fora. Não sei o que tal. Por questão de segurança. Recolham os jogadores. Porque também passaram a mão para chegar lá. Recolham os jogadores. Fiquem todos no mesmo sítio. Então, a primeira era um salê. Então, nós fomos salê. Quem não mandaram pagar... Não. Estavam a exigir que paguem bilhete. Isso é... Não é... Presidente Marisa. Estivemos juntos lá. Prepararam o jogo. Nós presenciamos. Está aqui o delegado da federação. Eu estou aqui... Momento. Ex-prime da federação. Ilegalidade. Paga-se com ilegalidade. Não pode. Lá proibiram o treinador. Agora fica a mesa e não deixa entrar. Eu falei com a Marisa. Não pode. Deixa entrar. Deixa. Olha, veja agora. Vocês são... Sim. Estão presenciando o delegado da federação. Não tem nada a ver. Dizem que há alguma orientação para eles entrarem. Eu? Mas, olha, vamos assim. Tá bom. Uma coisa clara como isso. O jogo está marcado para 15 horas. Já estão 15 e... 15. 15 e 15. É 15 e 15, né? 15 e 3. 15 e 3. 15 e 3. Está marcado o jogo. Em que momento, por exemplo. Falamos ali. Dizem que não podem. Estão... Estão atormentados porque foram com a... Ah, isso já é problema. Dei falta de comparência. Não, não, não. Um momento. Aí... Um pouco de leis conhecemos. Não, um momento. Se não estão a entrar até agora. O árbitro está no campo. É falta de comparência. Se não querem entrar aí. Estão a descobrir que vocês não estão a entrar. E a equipa está ali. Está aqui. Vou fazer uma imagem. O senhor está aqui fora do campo. Está dizendo que não podem entrar porque foram cobrados. Isso é o vosso problema. O árbitro chegou 15 horas a pita. Não entraram no campo. A lei. É falta de comparência. Então, o senhor veio de uma puta. Com orientações de dizer a eles para ficarem. Esse é o problema. Mas estou a dizer como jornalista da Rádio Moçambique. Não é isso. Senhor, por que eles não entram? Antes do jogo começar. Repita a pergunta. Por que eles não entram? Responda a mim. Responda a mim. Vieste para beneficiar beira. Minha pergunta. Ainda não começou o jogo. Eles estão ali. Vai mostrar a imagem. Eles estão ali. Senhor, por que não dizem a eles para entrarem? Eu estou a dizer que não proibiram. A presidente disse que não proibiu. De volta ao estúdio, para continuidade do nosso debate escaldante. Mister, revendo as imagens em que está envolvido o presidente da CNAF. Mister também viu as imagens. Como é que uma situação dessas pode acontecer? E como o presidente da CNAF, na pele do senhor Machel, devia agir? Será que agiu bem em dizer que o jogo não havia condições de se realizar? Ou, na sua opinião, deveria dar continuidade para que o jogo realizasse? Conforme todos viram as imagens, nesta competição, que é o Campeonato Nacional da Segunda Divisão, ela tem os seus regulamentos. E um dos regulamentos é esta decobrança dos bilhetes, dos preços, onde estipula os preços da bilheteira. Sabemos que esses preços são efetuados com as equipas da casa, mas tem o seu limite da sua cobrança. Tem os seus preços que a federação, no regulamento, é estipulado. Sabemos que os adeptos têm um preço especial, os sócios dos clubes também têm outro preço, diferente da bilheteira neste caso. E, vendo essa situação em que a equipa da casa fica a cobrar bilhetes ao adversário, a equipa do jogo da Liga Desportiva... Sim, estamos a dizer aqui... A equipa cobra aos dirigentes da Liga Desportiva de Sofala e aos técnicos, assim como os jogadores, praticamente esteve a violar os regulamentos do próprio Campeonato da Segunda Divisão. Já isto é uma violação dos regulamentos. E, conforme as palavras do presidente da CNAF e do próprio delegado do jogo, que presenciou aquele todo cenário... E vendo que, olha, a equipa do adversário deparou-se com militares armados e com armas... Vendo, tomando em consideração a situação que o nosso país está a passar com essas manifestações... Cais lacrimogêneas, ruas, pessoas levando tiros... Isto põe todos os jogadores apreensivos, um pouco afetados... Será que vai acontecer conosco aqui também no campo? Isto já faz com que possa deixar os jogadores um pouco constrangidos e não vão entrar com os mesmos objetivos que tinham para o jogo. Todos ficaram apreensivos, a própria equipa técnica também ficou desmotivada... E pronto, isto tudo criou um alvoroço que fez com que as pessoas deixassem já não preparadas para o jogo. Mister, continuando ainda nesse aspecto mesmo, no que diz respeito a cobranças de valores de bilheteira, vamos dizer assim... Tenho aqui algum regulamento mesmo da competição do Campeonato Nacional de Segunda Divisão 2024... Que determina a baliza de preços de bilhetes a serem praticados pelos clubes da casa, vamos dizer assim... Para esta competição... Em que os valores rondam entre 50 e 200 meticais. No entanto, uma direita de Mocuba cobrou exclusivamente aos dirigentes da Liga de Espírito de Sofala... De 500 a 200... Entre 200, 500 a 1.000 meticais. Nesse caso, 1.000 meticais foi mesmo imposta para o Mister Abdulomar. Em que os outros dirigentes da Liga eram cobrados de 500 a 200 meticais, assim como os jogadores. Isto claramente é uma violação deliberadamente ao regulamento desta competição. O que, Mister? Sim, sim. Espera-se que a Federação Moçambicana de Futebol, através do seu conceito de disciplina e judicial... Possa averiguar os fatos e tomar as suas medidas de disciplina para esta equipa do Mocuba. Mister, já está há muitos anos no futebol também. Já esteve em várias equipas, já viajou, já esteve em vários cantos daqui de Moçambique nessa área de futebol. Já alguma vez aconteceu, ou já viu, uma equipa ter que pagar bilhete enquanto o Steyer competiu em uma competição aqui no nosso país? A equipa adversária ter que pagar bilhete, assim como seus dirigentes? Questão, incluso, como os fazedores daquela partida. Pronto, eu sinceramente nunca vi isto. E também estou... Nós sabemos que não se veja muita coisa que acontece de surpresa. Que a cada dia é uma coisa nova e esta é um absurdo, uma coisa absurda para o desporto. Porque os bilhetes são cobrados aos que vão assistir o espetáculo, e não às equipas que vão jogar o futebol. E uma coisa igual a esta, é necessário que a federação possa tomar a sua posição, o seu posicionamento, para que não se repita mais nisto. Porque estamos a estragar aquilo que são os objetivos do futebol, que as equipas competirem. E que respeitem também os regulamentos desta competição. É necessário que a federação possa averiguar a veracidade dos fatos para que tome a sua posição. E, mister, ainda nesse aspecto, a presença de militares no recinto do jogo, assim como fora de jogo, o regulamento é claro que é aceitável e é recomendado o uso de polícias. Sim, os polícias garantem a segurança, em todo evento tem que se garantir uma segurança. E quando temos uma equipa, vamos dizer, uma equipa da casa com organização de militares, que tipo de impacto isto cria para o nosso futebol e mesmo para as equipas que vão jogar, quando chegam lá e vêem militares armados e sendo ameaçados? Qual é o tipo de imagem e impacto isso pode criar para o adversário? Pronto, é como eu disse no princípio, as pessoas vêm preparadas para o jogo e quando deparam-se com um cenário diferente daquilo que esperavam, a bala equipa toda, deixa as pessoas já não concentradas nos seus objetivos. E penso que isso afetou muito a equipa que não conseguisse entrar em campo e fazer o jogo, porque já estavam afetados com aquilo que se depararam no campo. e dizer que, olha, a polícia é necessária nos estádios, nos campos ou em qualquer evento, garante a segurança dos árbitros, garante a segurança dos próprios atletas, porque num jogo pode ser que os adeptos possam querer agredir os jogadores, então é necessário ter a polícia ali para garantir a segurança das próprias pessoas e dos adeptos também, para que uns não haja aquela pancadaria entre adeptos. A polícia garante a segurança. Mas, quando existem intimidações para os adeptos ou intimidações para os atletas, isso já faz com que estrague o espetáculo todo, estrague os objetivos da própria competição, e se é que as palavras que nós ouvimos do presidente da CNAF e dos próprios presentes no campo, então significa que o papel da polícia não foi, como vou dizer, não foi de acordo com aquilo que o desporto pretende ou precisava da sua presença. Vamos para agora, mister, vamos passar para uma outra reportagem, e nesse caso será uma conferência de imprensa, que foi dada pelo presidente da Liga de Esprevo de Sofala, o senhor Maomé Dacbar, que esteve a falar à imprensa acerca deste assunto, desses acontecimentos que tiveram em Kilimane, da sua equipa, que foi intimidada por militares e pelo público lá em Kilimane. Vamos para essas imagens e voltamos já já ao estúdio. Aquilo que aconteceu no último jogo da Liga de Esprevo de Sofala, em Kilimane, a nossa viagem, o jogo marcado para dia 9 do mês corrente, e não chegou-se a realizar, penso que precisou de informação, já tiveram conhecimento, por vários fatores de estado no campo. Não chegámos para o povo até as 13h30 no campo, a fim de poder se fazer presente ao jogo. Não foi permitida a entrada da nossa equipe técnica, alegadamente, e que podíamos pagar ingressos, que variam de 200, 500 a 1.000 militares, para se fazer presente ao jogo. Achando essa situação uma inovação para nós, não nos recusámos de fazer o pagamento, mas pagámos os ingressos dos nossos dirigentes, que temos também como prova que queremos apresentar aqui a vocês. Ainda esta situação ocorrida por volta das 13h30 até 14h e qualquer coisa, não conseguimos entrar de novo por vários sentidos. Enfim, o campo esteve, praticamente, ser protegido, ou seja, ser protegido pelos militares, o que diverge com aquilo que o regulamento e a luz do futebol moçambicano. Devemos ter a Polícia de Proteção e União dos Militares dentro do campo armado. Peço que não estamos... O jogo de futebol é uma amizade, certamente que não estamos em guerra. O país tem estado com a criação da situação de manifestação, poderia tudo acontecer, mas, graças a Deus, o que a gente sofreu, mas tivemos ameaças dentro do campo e fora do campo. Onde algumas pessoas até chegaram a ser arrancadas de telemóveis por vários motivos que não podiam estar a falar no telefone e nem podiam estar a fazer-se ao telefone, porque estariam com medo de serem firmadas. Mas algumas imagens que foram difundidas pela Viga Desportiva de São Paulo, com muito sacrifício conseguimos ter essas imagens, e incluindo até a narração do Presidente da CNAF, que penso que os gestores tiveram acesso, em que fazia exatamente o relato daquilo que aconteceu e que estava a acontecer naquele momento. Porque não havia condições de organização de jogos, por vários motivos. Uma delas é o impedimento da entrada da equipa técnica. Nós saímos da beira, convictos de que vamos jogar, independentemente daquilo que poderia acontecer, ou o resultado que poderia acontecer. Mas nós saímos daqui, com antecedência, chegamos a tempo de descansar. Conseguimos estar presente às 13h30min, no dia marcado no jogo, marcado pela Regulação de São Paulo, da CNAF de futebol, cumprimos aquilo que era o publicado da regulação do CNAF de futebol, para se fazer presente no jogo. Dada esta situação, o delegado presente e a Presidente da CNAF, que estiveram presente, chamaram-nos para uma reunião, até que, depois disso tudo sucedendo, não conseguimos, se não dizer, que não havia condições de realização do jogo. Sendo assim, nós ficámos preocupados em querer saber como é que ficaria esta situação toda. Porque nós, no final de contas, saímos da beira não para brincar, mas sim para poder fazer o jogo. O que não foi permitido. E, sendo assim, o que se poderá esperar? Se nós fomos impedidos pela equipa da casa. O que a Federação do São Vicente de Futebol deverá decidir perante esta situação? Será que vamos ter mais um daqueles episódios que sofremos em 2019, em que ganhamos a causa através do documento que eu tenho em minha posse do Conselho Juridicional, o acórdão em que foi dada a razão à Liga Esportiva Escolar, mas quem disputou o Moçambola em 2019 foi exatamente o mesmo clube. Por que sempre com a gente de Mucuba que temos estas situações? Será que os militares estão para poder estar dentro de campo para ameaçar os jogadores? E esta situação é bem nova. Já passaram por lá vários outros clubes em que passaram por as mesmas situações. isso é um olhar do Comandante-Geral da PRM, da cidade de Quilomão. Em 2019, nosso sobrinho esteve lá e viveu esta situação. Então, é complicado estarmos a fazer acumulação. Nós estamos aqui a batalhar noite e dia para podermos alegrar a cidade da Beira, termos equipas de futebol, gastar o nosso suor, gastar o nosso tempo para podermos fazer presentes e darmos alegria aos nossos adeptos. Mas pura e simplesmente estamos a ser ameaçados. Dentro da nossa casa, se não temos segurança, quando é que nós vamos procurar segurança? Será que os militares, é para ir para o campo para defender o quê? Estamos em guerra? Será que é isto que a gente quer? Será que é este futuro que nós queremos? Acho que não. Todos nós merecemos respeito e eu deixo um apelo ao Comandante-Geral da PRM para que possa levantar um inquérito sobre esta situação, que possa fazer um levantamento daquilo que aconteceu. Porque hoje houve uma situação com a Liga de Procurso. amanhã poderá acontecer com outro clube. E no passado já aconteceu com outros clube também. E a Liga não está além desta situação. Em 2019, nós tivemos uma situação semelhante. Tenho aqui um documento em que diga claramente que a Federação deu a razão a nós, mas quem disputou o Moçambalá? Acho que vocês todos sabem disso. Então, onde é que nós estamos aí? O que é que a gente pretende com este futebol assim? Queremos verdade disputiva ou queremos continuar a proteger? Ou queremos acabar com os clubes que nascem hoje para não poderem fazer sempre presente nos próximos dias? É complicado e é difícil não estarmos a dizer de que nós, com a Liga de Esportivo de São Paulo, que merecemos respeito. Em sete anos da nossa criação, já estivemos em duas finais. em 2019 fomos claramente vencedores, em que fomos obrigados a ir disputar com uma equipa que estava praticamente desqualificada. E quem que faz presente? é até uma gentilidade. Não estou aqui a tentar me defender, nem nada, mas estou aqui a transmitir aquilo que foram os fatos reais que aconteceram durante o jogo do dia 9 de Ponce de 2024. Sim, é com certeza dessa situação. Ou que ainda a Liga está a fazer ou o que é que eles estão a fazer? Ou seja só uma abordagem da FEDERA Desportiva? Nós esperamos que a FEDERAÇÃO MOÇAMBICANA DE BOLO, que é a casa-mãe que gere o futebol moçambicano, que possa, de facto, trazer a verdade. Não terão vendido alguma arma ou despedida? Nós, como a Liga Desportiva, estamos a fazer agora uma exposição dirigida à FEDERAÇÃO MOÇAMBICANA DE BOLO, a fim de participar dos fatos que aconteceram. Mas penso que o relator dos atos, que já deve estar em Maputo, provavelmente, a presença do próprio presidente da CNAF e a presença do delegado de jogo que esteve lá, entre o relator da primeira mão, que houve impedimento da equipa técnica da Liga Desportiva de Sofala em se fazer presente no campo. Isto em parte nenhuma poderá acontecer. De facto, nós estamos em... para podermos praticar discordo, amizade. Podemos ter nossas indiferenças, sim, mas são 90 minutos, é o que eu acho. Depois estamos todos iguais. Não há diferença. Não há de dizer que este é maior, este é pequeno. Não. O que ganhou, ganhou. O que perdeu, perdeu. Temos que continuar com aquilo que aconteceu nos 90 minutos. Agora... Desculpa... Há uma informação... Não sei se isso é operado ou não. Diz que... O... 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 Jogou ou não? Ganharam o jogo aqui em casa. Como é que eles entraram? Pagaram o ingresso? Que ele mostra o ingresso que tem a parte. Não pode trazer aqui coisas que não dê fundamento. O que nós podemos dizer que sim, os adeptos foram cobrados. Porque logicamente nós não vamos deixar entrar os que não são intervenientes direto do jogo. Mas os que estiveram devidamente credenciados, os que estiveram devidamente identificados, entraram normalmente. Mas nós não. Nossos dirigentes, mesmo depois de ter pago o bilhete dos outros medicais, foram registados. Como estivéssemos numa batalha de guerra. Se a verdade for reposta, nós ficamos confortáveis. Olha, de acordo com aquilo que é o regulamento, aquilo que temos aqui é um regulamento, claramente o adversário que impede de entrar para fazer o jogo, perde o jogo, claramente. Isso está plasmado no regulamento de disciplina. Não é preciso inventar alguma coisa. Nós não sei se podemos dizer que é um protesto que vamos meter. O que a gente vai dar entrada? Aquilo foi feito à luz do dia e todos presenciaram. Mesmo os mesmos altos comissários da Federação Moçambicana, que é o presidente da CNAF, que é o órgão máximo que gera a equipa de arbitragem, esteve lá. E ele próprio disse que não há condições para a realização do jogo. Então, o que é que você espera? A nossa pergunta foi, como é que ficamos? Nós vamos agir, nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Certamente estamos à espera da decisão da Federação. O que é que vai decidir perante este jogo? O que devia ter sido realizado no dia 9 do corrente do mês? Quais foram as razões? Porque existe um acordo, certamente, que eles vão ter que dar aos clubes. Uma decisão feita no Conselho de Disciplina para poder atribuir os três pontos, ou a repetição do jogo, ou retirar o Magento de Mucuba, os três pontos, e atribuir à Liga Desportivo. Alguma coisa terá que ser feita. Então, mediante o acordo, nós vamos remeter e a protestar aquilo que a Federação Moçambicana for a tomar como consideração. O que nós estamos aqui a pedir e a apelar é que haja justiça. Que haja justiça desportiva. Afinal de contas, a Federação Moçambicana é a casa-mãe e a casa em que gera o futebol moçambicano. É o órgão máximo que nós devemos respeitar. Certamente que eles têm pessoas competentes, têm pessoas capacidades, têm pessoas que possam analisar melhor do que nós, porque nós estamos, cada dia que passa, estamos a aprender, mas as leis estão lá. O regulamento é feito para podermos proteger os clubes, para poder trazer a verdade desportiva. É o que nós estamos a fazer e o que nós vamos continuar a fazer, lutar até encontrarmos a solução deste problema que foi criado. Não foi por nós criado. Em momento nenhum nós recusámos jogar este jogo. Mas sim, o próprio Magê de Zimituba recusou-se que nós fizessemos presente no campo de jogo. Vamos ver o que a Federação Moçambicana de Futebol vai tomar como consideração. É o que eu disse. A Federação Moçambicana é o que gera o futebol moçambicano. E melhor que ninguém, eles têm os seus argumentos para repetir o jogo, cancelar o jogo, atribuir os três pontos à Liga Desportiva. Então vamos esperar o que eles vão decidir. Aí vai ser um caos total, porque nós, aquilo que nós passamos, espero que nenhum outro clube possa passar. Temos que ter em mente que aquilo foi terrível para os nossos atletas. E é com muita pena que eu diga que eu não estive presente, porque estava com problemas de saúde, mas se calhar podia até acontecer o pior. Mas a pronta intervenção do presidente da CNAF conseguiu apaziguar as coisas. Nós preparamos a logística, o transporte para chegar até lá. Chegamos bem, conseguimos chegar a tempo de fazer o jogo. Significa que a Liga estava preparada. Foi lá para fazer o jogo, não para brincar. Eu não quero dizer que há uma perseguição. O que posso dizer é que, diante dos fatos, não há argumento. Os fatos estão aí, vocês são analistas, são jornalistas, podem melhor tirar a eleição daquilo que aconteceu. Há relatos em que o próprio presidente da CNAF fez oficialmente, em que andou um vídeo a relatar daquilo que estava a acontecer em primeira mão, e depois vocês façam o vosso ajustamento. A dez metros do portão da entrada, fomos barados com um grupo de militares armados. Dois deles, grandilhão, grande mesmo. Um parou à frente do carro, os dois pararam ao lado do motorista, mandaram parar, apontaram a arma. Para aqui, ninguém saiu do carro. Na verdade, ninguém saiu do carro. Eu disse aos meus colegas, ninguém fala, não. E eles calaram, calamos. Entrou um revistor no carro. Não sei o que estava a revistar, reparou todos os jogadores. Depois perguntou um dos colegas, o Abdulomar, que eu estava assim como estou, o Abdulomar, que eu estava sentado na cadeira atrás do motorista. Procuraram Abdulomar, encontraram Abdulomar. Está aí, Abdulomar. Ah, ok. Pronto. Se afastaram do carro, eu disse, motorista, por cima do portão, para os jogadores deixarem. Motorista foi, voltaram de novo. Para, estamos a dizer para parar. Não mexa mais o carro agora. Para aí mesmo. Não, queremos fazer manobra. Eu já que respondo. Queremos fazer manobra para permitir a saída do jogador entrar no portão. Não, ninguém desce, ninguém sai. Pronto, um militar ficou na porta, ninguém desceu. Todos têm que pagar bilhetes. Veio alguém, todos têm que pagar bilhetes. O jogador tem que pagar 200 meticais. Os adjuntos do Mr. Abdul devem pagar 500. Mr. Abdul tem que pagar 1.000 meticais. Ei. Eu vi o meu delegado, estava parado ao lado do portão. Não tinha entrado ainda. Não tinha como comunicar com ele para chamar os nossos dirigentes que pagaram também 200 meticais para poder entrar. O bilhete estava sem meticais, mas pagaram 200, entraram. Mas quando reparei, estavam a ser esforçados lá com adeptos, tal, não sei, todos. Os nossos dirigentes. Inclusive, eu até arrancaram o telefone do nosso dirigente que está aí. Eles chamavam de Russo. O senhor é Russo. Arrancaram o telefone dele. Isso eu ouvi. Ele tinha a janela aberta. Depois se afastaram. Eu pensei em ligar para o presidente da Fideração Moçal do Canto de Futebol. O presidente faz algo. Liguei para ele. Me atendeu. Expliquei o que estava acontecendo. Disse, não, Mr. calma aí. Deixa eu ligar para o senhor Machete. Eu nem sabia que estava lá. Ligou. Retornou-me o senhor Machete. Ele disse, olha, Mr. o presidente me ligou. Estão aonde? Estamos aqui no campo, na Carinha. Não nos deixa de encher. Disse, está bem. Estou à vida. Tudo bem. Acho que estava ainda no hotel a se preparar para vir ao campo. Era, precisamente, já 14 e 15, 14 e 20. Vê alguém disse, olha, os jogadores podem entrar. Menos a equipa técnica. Eu disse, os jogadores vão lá. Eles desceram. Foram acompanhados com militares até o portão. Não entraram no portão pequeno. Entraram no portão grande, onde passa-cabos. Abriram aquele portão. Estava lá uma senhora a falar muito. Nem conheço quem é essa senhora. De óculos, mas uma senhora de idade. A lhe dizer que nós também fomos cobrados de dinheiro lá na beira. O nosso presidente pagou mil meticais para entrar lá na beira. Eles já falaram isso tudo. Pronto. Os jogadores entraram, mas não tiveram acesso de entrar no campo. Quem conhece o campo de ferroviário de Quilimano? Para entrar dentro do campo que tem portões. As entradas ali. E os jogadores deram volta para conseguirem entrar no campo. Não conseguiram. E nesse preciso momento, quando estavam lá a dar o volta. Os adeptos também estavam a andar atrás a gritar com os jogadores. Mandar vir com os jogadores. Nós esperamos cá fora. Até a chegada do presidente da Knaf. O senhor Machete chegou. Nós também já tínhamos descido. Estávamos parados numa sombra. Mas não na outra faixa. Não na faixa onde está o portão do ferroviário. Na outra faixa, na sombra. Então, desloquei um bocadinho, porque já estava sentindo a cidade menor. Desloquei um bocadinho, que era para fazer na cidade menor. Vem o militar armado. Diz-me, se não te mexe, vai. Se não, vamos te furar agora mesmo. E... Afinal, estamos aonde? Eu disse a ele, olha, eu não tenho medo. Se quiser matar, mata. Aproveite. Aproveite. Porque eu sei o que você vai dizer. Mas se quiser, mata. Não me aponta a arma. Ele disse, mas volta lá onde você estava. Eu contei, fui estar no grupo. Então, quando chega, o senhor Machete, quando chegou, perguntou. Míster, o que está a acontecer? Nós explicamos. Ah, isto. Ele foi no portão. Falou com eles. Não sei. Qual foi a resposta? Ele veio depois, me disse, vamos. Nós seguimos a ele. Nós chegamos ao portão. Começaram ali. Representam a federação? Vem fazer o quê? Já eram muitos. Militares, civis. Estavam aí no portão. Não tinha nenhum agente da PRM. De perto. Não tinha. Aí no portão. Que coisa que não é normal também. Porque o agente da PRM é que tem que estar no portão. Não, militares. Armados. Bom, se era abate psicológico para equipa técnica ou para conjugadores, não é daquela forma que se faz. Não é dessa forma. Aquilo já não é abate psicológico. Era ameaça. De morte. Apontando a arma. Isso é muito feio no futebol. No nosso futebol. Nunca vi. Pela primeira vez eu ver isso. Tenho os meus defeitos, sim. A minha forma de falar. Mas eu falo de futebol. Abate psicológico é no futebol. Falo só a pena de futebol. Mas eu fui me aperceber que o que estava contra Abdulomar sobre a informação dos dirigentes ou dos treinadores do Machete Mas foi a minha ida a chamou e assistir o jogo. Quando nós tomamos conhecimento que não tem condições, não havia condições de a gente continuar com a viagem para Moatice, Tete. Então, à nossa volta, pedi. Os dirigentes estavam comigo. Estavam no carro de um dos dirigentes. Um deles estava com zero carro. O nosso chefe de logística. Eu pedi a ele para assistir o jogo. Então, entramos no campo. Fui assistir o jogo. Eu subi para a tribuna e assisti o jogo. Uma luada que me dirigiu a palavra. De lá de baixo. Mister, você ligou para o presidente Machete. Eu tomei conhecimento. Não tem número de presidente Machete. Desculpa. É, falando seriamente. Quando os jogadores se aperceberam tudo isso. Saíram, viram. As pessoas estavam arrumadas. E depois, lá dentro também, a serem expulsados. Eles, de fato, acabaram saindo do campo. Voltaram onde não estavam. Viemos nos juntar cá fora. Não é? Psicologicamente, os jogadores ficaram abatidos. Isso é verdade. Porque também nunca viveram esse tipo de situação. Então, ficaram abatidos psicologicamente. Como é que é? Essa parte, nós vamos tentar conversar com o jogador. Marquei o treino para... Marquei o treino hoje. Ontem não deu para treinar. E que vou trabalhar com ele nesse sentido. Em termos psicológicos. Preparar os jogadores. Que normalmente essas coisas acontecem às vezes. Então, é preciso que nós tomamos, como se chama, as responsabilidades da nossa parte. Naquilo que nós estamos a desenvolver aqui na equipa da Liga. Que é continuar. Temos que continuar a dar aquilo que são os objetivos da coletividade. É trabalhar para levar essa equipa ao Moçambola. E isso vai acontecer. De volta ao estúdio, para a última parte do nosso programa. Mister, depois de vermos a conferência de imprensa dada pelo presidente da Liga de Esportes de Sofala. E as palavras do Mister Abdulomar. Mister, na sua ótica, qual é a conclusão que a federação pode... Vamos dizer, a decisão que a federação pode tomar para este tipo de caso. Visto que, está claro que houve acontecimentos não satisfatórios para o nosso futebol. A equipa da Liga está prejudicada pela ida que Limani não conseguiu realizar os jogos. E teve ainda seus atletas ameaçados, assim como a sua equipa técnica. E foram obrigados a ter que pagar certos valores para poder entrar no campo. Na ótica do Mister, qual seria a melhor decisão por parte da federação, para este jogo? Como eu disse a princípio, a Federação Moçambola de Futebol tem a sua comissão de disciplina e comissão jurisdicional. Então, tem departamentos próprios para tratar desses assuntos. Então, é necessário que a federação possa entrar a fim naquilo que ocorreu e possa prosseguir com certas tramitações justas. E partir para uma justiça e que essa justiça vá de acordo com a disciplina e com os regulamentos também do próprio campeonato. Este é um ponto muito importante que a federação deve tomar. Averiguar bem os factos e tomar as medidas justas e respeitarem os regulamentos do próprio campeonato. Agora, a posição do presidente da Liga Desportiva de Cefala na sua conferência, é claro, ele defendeu aquilo que ele sentiu-se lesado. Porque ele mencionou fatos de outras ocasiões, dos anos passados, que a Liga passou por certas injustiças que ele frisou. E ele apela que a federação possa tomar uma posição justa a respeito do seu clube. Porque, de fato, a Liga Desportiva deslocou-se para Kilimanjaro para fazer um jogo. E sentiu-se prejudicada na logística toda que ela fez na deslocação e não concretizou-se o jogo depois de sentir-se intimidada com os militares e por aí em diante. Então, tudo isso que a Liga foi colher, ela remete uma queixa à federação. E houveram testemunhas dali. Temos o presidente da Propagrafe, que presenciou essas cobranças aos jogadores, à direção, aos técnicos. Então, isso já é um triunfo para o presidente da Liga Desportiva, porque teve testemunho de próprias pessoas, elementos da federação, que presenciaram isso. Agora, resta saber se a federação, com estes testemunhos, com esta toda a matéria, possa tomar a sua posição em relação a tomar uma medida disciplinaria com tudo aquilo que aconteceu. Para que o futebol possa ter um ponto positivo. São coisas que não são aceitáveis. Não são aceitáveis. São coisas que não são aceitáveis no futebol, não só aqui no nacional, mas acredito que a nível internacional, há coisas que aconteceram em Kilimanjaro que não são aceitáveis. Digo, refiro à presença dos militares, impondo-se, mostrando-se mesmo, que estavam ali para fazer de tudo, e tudo possível, para que a equipa da Liga não pudesse estar à vontade. Vamos também passar aqui um documento que nos foi concedido, que fala sobre um ato semelhante que aconteceu em 2019, na época, este documento foi passado mesmo pela federação, em que, neste mesmo ano, a Liga foi considerada como a equipa vencedora do campeonato. Vencedora do campeonato da 2ª Divisão de Honra, Zona Centro, mas quem representou a Zona Centro, no ano seguinte, no Moçambola, foi a equipa do Magéria de Mocuba. Então, são casos caricatos, mister, que têm documentos antigos, são situações antigas, mas que vão se repetindo, e às vezes são com os mesmos clubes. Então, mister, isso são coisas que também podem criar situações de não satisfação por parte dessas reduções que atuam no futebol. Não sei, mister, como é que acha? Sim, o que eu estava a dizer é que o presidente da Liga Desportiva de Sofala está a sentir-se bastante lesada com isso, porque já veio-se lesada nos anos anteriores, como mesmo o Magéria de Mocuba, e este ano está a repetir uma outra situação, que é muito constrangedora para o futebol, vendo militares a intimidar os atletas, a intimidar a direção, sendo cobrado bilhetes para a direção, para atletas, para a equipe técnica, isso tudo é mistura que fez com que a equipa pudesse entrar no jogo já com outro espírito de desmotivação, uma equipa desmotivada, e não produzirem aquilo que estava nos seus estilos. Durante a semana, para atingir essa qualificação para o Moçambola. Mister, há relatos que o Mister Blumar foi mesmo ameaçado com armas no corpo, não me refiro na cabeça, mas há certas partes do corpo que foram tocadas por armamento dos militares, o Míster Blumar confirma isto. Mister, se fosse o Mister Nardo na pele do Míster Blumar, como que estaria, iria, vai preparar a equipa para o próximo jogo, que é diante de uma agência de Mocuba, porque sabemos que até nesse momento, a Federação não pronunciou qual será a decisão, mas há probabilidades que estão sendo estudadas, uma delas é a realização do jogo, mas pode ser num campo neutro, ou pode ser no mesmo campo, que ainda não soubemos, ou poderá haver uma outra sanção. Nesse caso, o Majedi, será que pode perder na mesa e a Liga ganhar os três pontos na mesa com uma situação destas na outra do Míster? Qual é essa possibilidade que pode existir? Pronto, entre essas duas questões que propôs a mim, a primeira eu diria que qualquer treinador, sendo intimidado da forma que está a contar que o Míster Blumar foi intimidado, eu penso que ninguém aceitaria que houvesse o jogo, que fizesse o jogo. E também os jogadores não estariam preparados ou à altura de ter um espírito para enfrentar uma partida de futebol como essa que eles tinham de eliminatórias. Então, há razões para a Liga Desportiva não ter feito esse jogo. E o próprio presidente da CNAF já estava a mostrar no seu comentário que já havia passado a hora marcada para aquele jogo, o que significa que o jogo estaria sem efeito sobre aquelas situações que estavam a passar, que a equipe, que os jogadores já estavam desmotivados, a equipe técnica também já estava provavelmente desmotivada, insatisfeita com aquilo que já vai ocorrer. E para a questão da, segundo a sua questão da federação, vai depender daquilo que a comissão disciplinária e jurisdicional vai tomar de acordo com os regulamentos que ela estipulou para esta competição e que seja feita uma justiça, né? Para que os próximos eventos ou as próximas vezes que uma equipa sentir-se deslizada desta forma possa ver que, afinal de contas, já haverá uma justiça, não é satisfatória. Muito obrigado, Míster, pela sua presença aqui nos estúdios para falar acerca desse contencioso em Kilimane envolvendo a equipa da Previsa Sofala, a equipa da Liga Desportiva Sofala, que é a única equipa que neste momento luta para tentar conseguir, e almeja tanto, já há alguns anos que vai tentando alcançar o Moçambola. E não falta muito, a Liga está quase a conseguir esse objetivo, mas estamos com essa situação agora, neste momento, em que depende da federação, vamos dizer assim, a decisão final para que o jogo se realize contra o Magento Mocuba. Uma situação caricata, complicada, que aconteceu com Kilimane, jogadores sendo ameaçados, com jogadores de equipa técnica, sendo cobrado valores de entre 500 mil medicais para poderem aceder ao campo, e mesmo pagando esse valor, foram impedidos, escorraçados do campo, pelos adeptos, pelos militares, que estiveram presentes lá, e são situações que não ajudam o nosso futebol na Provenida de Sofala, são situações que não ajudam o nosso futebol nacional, sabemos que temos a nossa seleção, que vai jogar sexta-feira, e que, com a situação que está a decorrer no país, das manifestações, temos a nossa seleção também, vamos dizer assim, Mr. Pendente, que se não realizar o jogo em Maputo, vai perder os três pontos diante do Mali. Mr., muito obrigado mais uma vez pela sua presença, assim, que nos acompanhe em casa, nas redes sociais, YouTube, Facebook, nosso nome muito obrigado, vão nos visualizando, aumentar mais likes, vão colocando comentários, comentários positivos, outros que não sejam positivos, mas, convosco, o parecer, estaremos mais fortes, iremos crescer, queremos almejar, e atingir outros patamares. Muito obrigado, e até o próximo programa.